Vou tirar um jirimãozinho aqui Olha aí Jirimão bom Olha aqui Jirimão De leite Esse aqui olha Nesse mato aqui pessoal O mato cresceu Mas o jirimão permaneceu aqui Para a safra dele Aqui no quintal eu plantei esse jirimão aqui De leite Que é um pouco de cola E também tem o redondo Mostrar aqui o outro Esse está aqui Esse tomatei muito Olha aí Mostrar aí para a galera que está acompanhando a gente Para a galera que gosta de jirimão Olha aí Jirimãozão bonito Aqui dentro do mato Encontrei também um Esse está aqui olha Redondo Aqui também Vanessa olha Mais outro aqui Escondidinho aqui olha Tem mais um aqui Olha pessoal aqui tem esses jirimãozinhos aqui redondos também olha Tem que tirar ligeiro porque tem muita formiga Tem mais outro aqui olha Olha aí pessoal já tem É porque eu já tirei muitos Plantei cedo E Esse aqui está bom né Leite Está bom Está bom Só que tem muita aqui ainda Tem muita aqui dentro Do mato olha Liga tem muita viu Liga tem muita aqui E aí Bom Fica aí que eu vou preparar Toda parte aqui do mato tem lua nessa aqui olha Olha aí Opa Esse aqui quebrou o cambo olha Tem que ser comido mais Rápido Rápido Porque senão O pessoal disse que depois que quebrou esse cambo aqui galera Tem que comer mais rápido Porque ele não tem Muito tempo assim de conservar Não demora muito tempo Olha aí Mostra aí Vanessa E esse outro aí está bom não Olha aí pessoal Ficando o arco de gírimão aqui no chão Esse aqui é o mais verdinho olha Tem Feio esquentado que foi todo plantado E aí essa parte ficou aqui no mato Mas só que tem mais aqui olha Olha isso Tem mais Gírimão para cá Vamos para cá Tem mais três aqui olha E pensa no que tal tem muita formiga viu Olha aí Esse aqui é o redondo Muito bonzinho Quando se bate aqui pessoal Para dar para perceber que ele é bom Porque a pancadinha aqui olha Bem sequinho Batida seca Aí tem esses dois aqui olha Está madurinho Quebrou o campo também Eita Tem esse aqui também Olha Eita vai aumentando aqui o gírimão E as formigas E as formigas E galera tem mais aqui olha Esse aqui São dois tipos de gírimão Como vocês estão vendo É o gírimão redondo E o gírimão Que tem colo né O pescoço Bom galera Aqui olha Aqui a gente já tirou uma parte do gírimão E tem que ser bastante ligeiro né Porque Aqui está no mato Uma parte que ficou Toda para dentro do mato E a gente está aproveitando aqui Esse gírimão que Eu plantei Lá no mês de novembro Olha o tamanho pessoal Olha O tamanho desse daqui olha Gírimãozão Grande Muitas pessoas conhecem Como Abóbora né Mas aqui no sertão nordestino Ceará A gente conhece também Como gírimão Claro que Tem umas pessoas que conhecem Também como abóbora Mas Aqui É mais comum Falar Gírimãozão E aí A gente conhece Se o gírimãozão está bom aqui Quando dá Esse toque aqui olha Está cada seca Sequinho Aqui está sequinho E aí É saber se essa bacia Vai aguentar Eu levando Esse gírimãozão até Ali a casa Que está bem pertinho Olha aí pessoal Aqui tem a faixa de Mais de Uns 15 gírimões Fora os que ficaram Aqui ainda olha Porque Enramou Cobriu Foi plantado lá pelo dia 20 de novembro Aí Como ficou Cobriu aqui O mato Com o trono E aí como tinha Muitas formigas Essa parte ficou todinha aqui Dentro do mato O que não impede A safra do gírimonzeiro Porque O gírimão Ele Sai enramando E se mistura com o mato E também A safra É boa E nesse ano aqui É já Desde fevereiro Não De janeiro Praticamente Que tem gírimão Aqui no quintal E É só plantar No quintal Geralmente a terra é boa Todos os anos Que a gente tem aqui Essa safra boa Mostrei para a galera aí Como é que está bonito aqui Aqui na banheira Aí tem alguns espalhados No chão E aí tem umas Ringas Que vão ser tiradas Depois Para poder serem consumidas Aqui no bordeiro do mato A gente tem outras Ringas de gírimon E é uma Plantação Que é muito fácil De ser feita aqui Pelo nosso sertão nordestino Olha aí pessoal Olha aqui o tamanho Aqui olha Veja aí E a gente mandou Alô para todos os nordestinos Nossos conterrâneos Que estão com a gente Acompanhando sempre As nossas portagens Nosso trabalho aqui Levando sempre o que há de melhor Pelo nosso interior Pelos roçados Pela nossa região aqui Norte do estado do Ceará Nosso abraço A todos os amigos Que se encontram Nesse momento Nos acompanhando Aqui no estado do Ceará Nas cidades vizinhas A Serrota E também Nas grandes capitais Do Brasil Com a imagem aí Da Carla Vanessa Muito bem Muito gírimon Para vender Não Eu não vendo gírimon Esse gírimon aqui Não tem como dividir Para todo mundo Mas a gente dá Quer colar um pedaço Para um Dá um gírimon Para outro E a gente vai Compartilhando aí Do que a gente tem No nosso quintal Afinal de contas Aqui Nós somos também Da roça Somos agricultores De nascença Do que a gente tem Obrigado.